Música Espiritismo no ar, Espiritismo no ar, juntos por um mundo melhor Seria uma vida justa, uma vida reta, uma vida, digamos, melhor também para o próximo? Com essa questão nós podemos iniciar esse primeiro bloco, né? Por que que estão me olhando? Jutaí, grande Jutaí, seja bem-vindo mais uma vez Obrigado, Reni Gente, querer uma vida melhor, eu acho que todos nós queremos Mas a grande questão é que é colocada até agora O que que é uma vida melhor? É uma boa pergunta O que que nós achamos que seja uma vida melhor? E aí tem um outro quesito importante Que tem muito a ver com aquilo que nós descobrimos na doutrina espírita Como descobrir exatamente o que que é uma vida melhor sem sequer nos conhecer? Então é preciso, antes de tudo Procurar em nós o que é que nos motiva na definição de uma vida melhor Exato Pegando esse gancho, né? Como escolher uma vida melhor, né? Como ter uma vida melhor E eu posso dar uma sugestão Essa sugestão parte do Do princípio de que nós temos um modelo Jesus E esse modelo foi Esse modelo veio à terra E nos colocou algumas coisas Para nós termos um direcionamento Sobre a verdadeira vida que nós devemos ter Porque existem muitas vidas Que as pessoas E que nós, de uma forma geral, buscamos Que talvez não seja a vida que realmente Vá contribuir com a nossa evolução Com o nosso melhoramento Com a nossa felicidade Falamos aqui da felicidade real Não a felicidade quimérica, né? Aquela felicidade que Daqui a um instante ela está nas nossas mãos E daqui a outro ela se esvai Como se fosse água, né? Quando nós pegamos a água pelas mãos E ela se escorre pelas mãos Então essa é uma felicidade fictícia Lembramos também, Andritor Que normalmente fala-se Que a felicidade não é desse mundo, né? E a felicidade, na verdade Nós não somos felizes por completo E sim passamos por momentos felizes E buscamos isso, né? É, só tem uma coisa Você disse que ia dar uma dica Mas você complicou mais ainda Eu estou esperando a dica Eu estou crento que a gente vai pegar Algum caminhão fácil A dica é Siga Jesus Tem dica melhor? Eu tinha pegado aqui a caneta e o papel Para anotar Eu também peguei com o outro Já prontinho, né? Mas assim É interessante Na verdade Os próprios espíritos nos respondem isso No livro dos espíritos Nós temos o modelo em guia E esse modelo em guia é Jesus Agora tem uma coisa Do que tu falaste aí Tem uma coisa que a gente precisa Antes de tudo definir Vida De que vida nós estamos falando? Espiritual Porque quando se fala em Jesus Essa noção de vida É muito mais ampliada Jesus não falava da vida Aqui Da vida encarnada Da vida material Jesus falava de um reino Imaterial E de um momento seguinte Que é exatamente o que ele vem depois Nos mostrar que existe Que esse é o grande exemplo do Cristo O grande ensinamento Ele não ensina tanto Aos seus discípulos Quanto depois Do desencarne dele Depois da crucificação Aqueles que o seguirão E que levarão a sua mensagem Aprendem E concretizam o aprendizado Muito mais A partir daí Do que antes Por quê? Porque ele volta Três dias depois E convive com eles Uns quarenta dias Se eu não me engano Não é isso? Nessa forma E convive materializado Durante quarenta dias com eles Mostrando que a morte Não existe Então o conceito de vida aí Se amplia Bem lembrado E se a gente vai seguir Jesus A gente deve seguir Jesus Com este conceito De uma vida muito mais ampla Do que essa vida Tão limitada Mera e superficial Exatamente E esse é o problema Porque muita gente Vai definir a sua escolha O que eu quero para a minha vida Então é isso Que você tem que saber escolher Se você quer viver uma vida Como disse você Vocês todos aí Somente passageira Transitória Aqui a satisfação Prazer É essa daí Agora Verdadeira vida Como o Juta aí falou É aquela que Jesus Durante toda a sua história Todo o seu momento Ele só falava Além como desse reino Meu reino não é desse mundo Vim para que tenha vida E vida e abundância Ele falava de vida futura E era um Todo momento era isso Que não vos aperteiço E ele falava tudo isso Mostrando Que é transitório isso Que isso é limitado Com certeza O momento do reencontro dele Com Com o nome dele Aquele que sobe no muro É Pra ver ele Nicodemus 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 Zaqueu 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 que era pequenininho O recobrador de impostos Então esse encontro Só esse encontro ali Mudou Zaqueu Pra o resto Da eternidade Então vida futura É isso como o Jutei falou É o que queremos Veja bem É Mesmo a gente falando Dessa vida transcendental Mas nós temos que pensar Na vida daqui Com certeza É através dessa vida aqui Que nós alcançamos A vida transcendental Isso Uma vez que nós reencarnamos E precisamos da reencarnação Para evoluirmos Né Isso Então precisamos Nos adequar No meio que estamos E aproveitar Sem sombra de dúvida E aproveitar Todas as oportunidades Que são nos dadas Então Jesus Eu reafirmo ainda A dica melhor Não existe outra Simplicidade Quando o garoto O garoto O jovem rico O procura Ele de uma forma Claro De uma forma Simbólica Né Mas de muito verdadeira Que tem uma profundidade Chamando para a verdade Né Para o despertar dele Despertando O jovem rico Para o desapego A matéria Porque nós podemos Ter tudo isso Que for possível Né Nós podemos ser Ricos Materialmente falando Possuidores Possuidores de matérias Mas podemos também Sermos felizes Com certeza Desde que nós não Deixemos a matéria Né Sobrepor as nossas Vontades Mais superiores Então Eu acho que Seguindo esse caminho A gente consegue Ter um pouquinho mais De felicidade E construir essa vida Que queremos De fato Que é a vida verdadeira Agora Como o Jutai colocou Será que o ser humano Será que o ser humano O homem em si Já tem condições Psicológicas Para definir O que é A melhor vida Que queremos Mas é É incrível Joana vai nos dizer Que o ser humano Ainda está na infância Espiritual Ainda está Ainda está Naquela infância De que como se ele Estivesse chegando Num parque De diversões E que tudo Para ele Embevesse Tudo para ele Enche os olhos E olha que Jesus Não falava Dessa vidinha aqui Jesus falava De outra vida O que eu tenho Preparado Para vós É muito Olha Seus olhos Jamais viram O pão Nunca mais Os seus ouvidos Jamais ouviram E o seu coração Jamais sentiu Olha para isso Então são Questões muito fortes Que Jesus traz E a prova maior Disso é aquela mulher No encontro dele Que ela vai buscar A água Que ele diz para ela A água que eu tenho Para te oferecer Tu jamais terá sede Vai te saciar Para sempre E é nesse âmbito Que vocês estão falando Da vida Aqui Que vai Que poderá Ser Digamos Um andar Será um degrau Para uma vida melhor No sentido espiritual Também No sentido De evolução espiritual E que Quem está nos ouvindo Inclusive Pode estar se perguntando O que eu deveria fazer Para Ter uma vida Significativa Uma vida Produtiva Uma vida em que Possa ter Valido a pena E aí Nós nos deparamos Com as dificuldades Do dia a dia Tantas contas Para pagar Às vezes O desemprego E são situações De perturbações Essas perturbações Levam a todos nós A nos perdermos Algumas vezes Nessa questão De olhar Para dentro de nós Para percebermos Que nós somos Espíritos Não só apenas Pessoas encarnadas Somos pessoas encarnadas Somos espíritos encarnados Quero dizer Vivenciando Digamos Uma vida Como pessoa Um personagem Mas nós somos Espíritos eternos Então para a gente Não perder o foco Desse contexto Amplo De vida Que é a vida material E a vida espiritual Esse é o grande Tio da questão Aí o tu falou Indica O que é que o Espiritismo Pode nos dizer Em relação A isso Não deixarmos Que as perturbações Nos tirem o foco Desse caminho Deixa eu animar O público O ouvinte O que está nos ouvindo Aqui Ou desanimar Você vai então Vai com esse Puxar Uma polêmica Pode polemizar As dificuldades Elas sempre vão existir Por mais que a gente Saia De uma Virar outras Virar outras Viram outras Mas O diferencial Para suportarmos As dificuldades É como nós Manteremos A relação Com ela Se nós manteremos Uma relação De sofrimento Se nós manteremos Uma relação De coitado De vítima Aí esse sofrimento Essa dor Ela se intensifica Cada vez mais Mas se nós A exemplo de Jesus Guardarmos Os seus ensinamentos As dores Elas perdem A sua Sua punjança Elas perdem A sua força Porque quando Jesus Diz Vinde a mim Todos vós Que sofreis E que estáis Aflitos Porque eu vos Aliviarei E Jesus Diz Vinde a mim Porque o meu Fardo É leve E o meu jugo É suave Então O jugo Com Jesus É suave Por quê? Porque Jesus Não sofria Opressão Nenhuma Jesus Não sofria A opressão Da sociedade A pressão Da sociedade Ele não sofria Com A opressão Ele sofreia Ele não sentia Nele No sentido De se deixar Sofrer Se deixar Sofrer Como encarar Exatamente O sofrimento A dor Ele sentia Claro Evidente Obviamente Que sentia A dor Mas o sofrimento Nós sentimos O espírito Da tristeza Do desânimo Da revolta Não O que vocês estão falando Vou pegar Licença Interrompendo Mas é para completar Não é para atrapalhar Isso lembra A frase De Kipiteto O filósofo grego Se não me engano Contemporâneo do Cristo Quando ele fala o seguinte As perturbações Que as pessoas passam Perturbações No sentido De coisas De situações Elas são de acordo Com os valores Que as pessoas dão A essas coisas Quanto mais importância Se dá Mais ela fica Que valor eu dou A essa coisa A essa situação Para que ela me perturbe O problema só é grande Quando você Aí você vê Isso aí Você vê essa situação Um problema Bem pequenininho Para mim Pode ser aterrador Já para outra pessoa Mais preparada Que eu Digamos Com a vivência Mais Com mais experiência Até com mais Maturidade espiritual Isso não vai ser nada E voltemos Ao programa Com o Jutai E é Jutai 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 Vamos voltar Os ensinos Dos espíritos Jutai Costa A gente está falando Aqui de como Construir uma vida Melhor E os espíritos São muito diretos Nesse ensino Quando questionados Sobre a felicidade Possível Na terra Eles nos dizem Muito simplesmente O que buscar No plano moral A aquisição de virtudes E no plano material Buscar apenas O que é essencial É necessário O que é necessário Para sobreviver melhor O que só Para fazer Questionemos Então se Primeiro Estamos realmente Preocupados Com essas aquisições De virtudes E aí volta Aquela história inicial Quando a gente Amplia Nossa visão de vida Buscar as virtudes Passa a ser Um objetivo Realmente importante Se a nossa vida É limitada Em nosso olhar Entre o berço E o túmulo Essa aquisição De virtudes Ela não é uma Motivação Você não tem uma Motivação Tão adequada Para essa aquisição Por isso que Jesus Falava sempre Da vida futura Porque se você Não amplia A ideia de vida Não tem muito sentido Você se esforçar Para ser melhor A cada dia Porque seus dias Vão acabar Para você Acaba tudo no túmulo Por que eu quero ser melhor Eu quero é curtir O possível Aproveitar o possível Nesse intervalo A tendência De lhe alimentar O egoísmo De lhe alimentar Todos os vícios É muito maior Então a noção Desta vida futura Desta vida mais ampla Desta vida espiritual E de sua essência espiritual É fundamental Para que você consiga Realmente investir Naquilo que deveria Estar investindo Enquanto espírito Que somos Porque é o essencial O ser humano É invisível Os olhos É tudo que a gente É interessante A colocação De Jutaí Quando ele faz referência Aos espíritos Os ensinamentos Dos espíritos Porque Realmente Se nós Pautarmos As nossas vidas Toda Toda ela Toda ela Do nascimento Ao túmulo Ou seja Nascer Crescer 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 Comer Que há uma continuidade As nossas dores Túmulo Por isso Por isso que Na verdade Os espíritos Vem dizer Kardec Vem dizer Testificar isso Que o materialismo Pregou a maior mentira Da humanidade A maior mentira A mentira De que De que A satisfação Do ser humano Estava pautada Simplesmente Na matéria Nos sentidos Nos sentidos Entendeu Nos gostos Naquilo que A gente Sente agora Por exemplo A gente come Agora Daqui a pouco A gente está com fome A mesma necessidade Por isso que Jesus vai dizer Da água do poço Exatamente Se beber Dessa água Não terá mais sede Não é a questão Mas meu Deus Será que eu não vou beber Mais água A gente tem que entender O sentido figurado É no sentido De compreender Essa máxima De Jesus No sentido De que Quando nós Compreendemos A máxima De Jesus Os cartões De crédito As dívidas Eu sei porque Ele olhou pra mim As dívidas Elas se tornam Menos preocupantes A gente vai ter A responsabilidade De pagá-los Mas evitando Mas Nós teremos Também Nós teremos Também a certeza E a consciência De que não Precisamos sofrer Porque Quando nós Sofremos Nós adiantamos Sofremos duas vezes Por que? Primeiro O sentimento Que é revertido Pra nós Segundo Sofremos Porque temos A dívida E ela não vai acabar A gente sabe Que não vai acabar Ela não vai acabar Então é melhor Então é melhor esperar As coisas acontecerem E trabalhar E o Espiritismo Nos traz Essa mensagem De esperança E a gente pode pegar O gancho do cartão De crédito Também Como exemplo De perseverança É quando você Não tem Ideia De como Vai pagar Aí é preocupante Assim também A nossa vida Quando você não tem Ideia De como você Vai passar Pelo que tem Que passar Pra aprender Mais Pra mudar De vida De um sentido Financeiro Mas no sentido De satisfação Íntima De felicidade Mesmo E tudo Isso me lembra Uma história Contada Pessoal Uma historiezinha Contada Por Clóvis De Barros De um atleta Que ele conheceu Lá de Marília E ele é bem engraçado Eu não vou falar Como ele fala aqui Porque não cabe No programa Mas eu vou resumir Rapidamente Era um menino Que desde cedo Dizia que queria Ser atleta Claro que isso aí Já era Motivo de preocupação Atleta Você aqui em Marília Imagina se fosse Ribeiro do Pombal Aqui em Ribeiro do Pombal Você Como Jesus Ele estava lá E perguntava Quem é aquele Que dizem que está Transformando água em vinho Isso e aquilo De Nazaré E de Nazaré Isso é alguma coisa Que preste A gente vive isso Todo dia O preconceito A descrença E a gente muitas vezes Incorpora a descrença E voltando a história Do rapaz De Marília Que me faz o nome Do atleta Ele foi Medalha de Ouro No Rio de Janeiro Mas antes disso Ele dizia que ele ia ser atleta E logo escolheu O esporte Que era motivo de bullying O que você quer ser? Eu quero saltar com vara Aí pronto Imagina o bullying Que esse menino sofreu Além da descrença E aí ele foi Para as competições Em Marília Ele perdia tudo Mas foi perdendo Cada vez menos Depois ele foi Nas competições estaduais Perdia tudo Perdia sempre Ele perdia Perdia, perdia Mas até que ia perdendo menos Até que ia perdendo menos Perdendo menos E se classificando E se classificando Para outras competições No Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Ele só tinha Quando ele chegou Nas Olimpíadas Ele só tinha Um atleta rival No mundo Porque ele já competia No mundo Que era um francês E até o palestrante Bringa assim Ah Do jeito que o sapo Sapeia Que o passareia O francês é metido Que a gente não concorda com isso Mas o palestrante é engraçado E aí Só tinha ele e o palestrante E o francês O francês botou Sarraflar em cima O mais alto E jamais esse atleta brasileiro Tinha conseguido chegar em pé Mas ele Vê algo dentro dele Disse Tente Só tem uma chance Uma chance Ele botou o sarrafo Um centímetro Acima da marca do francês Ele tinha que botar menos Um pouco a menos Ele já botou mais em cima E aí ele lembrou Tudo que ele passou Em Marília A descrença O bullying Toda a chacota E aí ele deu o salto Da vida dele E ele conseguiu Ultrapassar essa marca E ganhou a medalha de ouro No Brasil Então assim Podemos Nós podemos ser Esse menino Mesmo que nos Diz Né Nos Digam que Não podemos Né Você não pode Quem é você Né Você é um simples Isso um simples Aquilo Não Só conhece nós Deus Né Nós nem nos conhecemos Nem conhecemos Viu Oswaldo Pegando essa sua História Muito Muito importante O maior problema Da humanidade Nós É O medo Da mudança O medo De mudar Ser diferente Dos outros Porque ser espírita Não é a pessoa Que está todo dia Dentro do centro Não é quem lê muito Mas é que busca Como ele diz No livro dos espíritos Reconhece o verdadeiro espírito É aquele que luta Pela sua transformação moral Pelo esforço Que empreende Para domar suas más tendências Então A mudança Para seguir Jesus E ter uma vida melhor Não é você deixar De trabalhar Deixar de viver Uma vida saudável Deixar de ser rico Deus não condena a riqueza Mas é o mau uso dela Que se faz Com a riqueza Exatamente Então quando você quer Seguir e viver Uma vida melhor Você não pode viver Só Pensando só no futuro Mas é o futuro Que é Agora Não tem futuro amanhã Futuro agora O que eu estou fazendo O que eu estou fazendo De melhor E eu irei mudar Mudar o foco E a perspectiva Eu estava pensando aqui Na minha própria vida Você não é médium não Não sou médium Eu não sou médium não Eu estava pensando aqui Na vida da gente Eu Relemorando aqui Alguns Alguns anos passados Quando o meu sofrimento Era maior Não porque os problemas Fossem maiores Na verdade os problemas Eles não desaparecem De sua vida Mas a maneira Como você se relaciona Com os problemas É Como nós dizemos Eu estou aqui Realmente E essa é a mudança Verdadeira Que você faz Isso muda Porque você Começa a se relacionar Com as questões De maneira diferente Verdade Minha relação Minha relação hoje Com meus erros É bem diferente Do que era Há anos atrás Eu não considero mais O erro Meu e das pessoas Algo tão ruim Como eu considerava No passado É a nossa visão Isso muda muito A vida sua Com certeza Porque a maneira Como você Trabalha com Os seus equívocos Não é mais Um peso Tão grande Como era Não é uma Âncora Que ele tira A possibilidade De navegar Você errou Admite o erro Reconhece o erro E busca a oportunidade De repará-lo Encara Encara o erro Como aprendizado E não como falha Somente Exatamente Então são essas coisas Que na verdade Modificam a sua vida Fortalecem Essas coisas conceituais Quando mudadas Em nossas vidas Elas realmente Modificam A maneira como você Convive com as coisas Porque como ele falou Esse mundo Este reino Não é Na felicidade ainda Nosso reino Não é Detalhe Jutaí Nós temos Muitas vezes Nós nos frustramos Com determinadas coisas E na verdade A gente não sabe Realmente a resposta melhor Para isso A gente busca A mesma coisa A gente frustra Quando não consegue Mas um alto Sabe orientar melhor E sabe que Aquele momento Não é para acontecer Tal coisa Vai chegar o momento certo E muitas vezes Essa resposta Que nós queríamos Naquele momento Não é Não é melhor Para nós Eu estou pegando O gancho de Jutaí Jutaí foi Assim Muito além Da minha expectativa Do que eu imaginava Mas ele falou Perfeito Eu tive tanto Dos erros Na minha vida E Erros gritantes E eu sofri muito Mas Mas eu olhar Para trás Para o que eu fiz De errado Não vai resolver O que vai resolver É mudar de conduta E exatamente O que eu errei Procurar Fazer diferente Essa é a questão Essa é a questão Eu sofria muito Como ele disse A consciência da gente Porque a gente Não sabe lidar Com o problema Faz errado E se autoculpar Quando você muda De situação Inverte os valores Bom eu errei Não posso fazer mais isso Não cabe a mim E Francisco também Trazendo mais uma consideração Partindo do ponto De que nós somos Espíritos ainda Imperfeitos E viemos aqui Para aprender Viemos para aprender Nós não viemos aqui Apenas para Como missionários Como Jesus Como Chico Xavier Como tantos outros Viemos aqui Para aprender Então é natural Que erremos Agora não é natural Que erremos E persistir no erro E não aprender nada Com o erro Não sofrer É importante o sofrimento É o momento da angústia Meu Deus Eu errei Mas em seguida Eu não quero mais errar Não vou mais errar Porque eu aprendi Eu estou sofrendo O encontro de Jesus Com o marido É o arrependimento O sofrimento é o arrependimento O salto cônico Daquela mulher Então você será outro Então é isso Talvez você esteja O que tem errado Esteja num ponto É até melhor Daquele que não errou Pelo seguinte O que não errou Pode não ter errado ainda Mas você já errou Você sabe que aquilo Não é bom mais para você Com certeza De jeito nenhum É interessante a passagem Com Maria de Magdala Porque ali também Jesus deixa claro Que não é ignorar o erro Não Não é passar a mão na cabeça E dizer Ah não ligue não Não Você errou Você tem responsabilidade Com seu erro A partir de agora também Você não tem culpa Mas tem responsabilidade Agora É preciso ter Essa noção De que o erro É o erro E que você precisa consertar A sua conduta Daqui para frente O que é que Jesus fala para ele E dizem Não erres mais E não erres mais Ou não peques mais Dependendo da tradução Que se faça Mas é a mesma coisa É verdade Lembrando que nosso programa Tem o apoio cultural Da Rádio Canabrava FM Da Gold Academia Salvinho Bicicletas E Peças em geral Alô Salvinho Prime Idiomas Nossa amiga da Lúcia Loja de Magnólia E Nove Impressões Certo? O apoio cultural aqui é forte Ouro de Academia Ouro de Academia Aí o tu está querendo não falar Lembrando que esse diálogo Que Jesus teve Ides e não pegue mais Não foi com a Magdala Foi com a É com a mulher adulta Na verdade esse diálogo Ele tem com todos Quase Com quase todos Mas realmente A mulher não é a Maria de Magdala É a mulher adulta Só para Bem corrigir Tem gente nos ouvindo E aí Magdala teve seus erros também Mas não foi Dá para pedir Foi o outro Exatamente Muito obrigado E relembrando Da Feira do Livro Não é? Isso Muito bem Da Feira do Livro Vai ser Na Praça Getúlio Vargas Dia Dia 1 Dia 1º de dezembro De 8 até 17 Das 8 às 17 8 às 17 Então é imperdível Ao passar pela praça Olhemos os livros E compremos os livros E não esquecendo Que hoje Às 8 horas Em Caldas do Jorro Nós temos a palestra Do nosso Olha aí Caldas do Jorro Tucano Vocês aí Acesso rápido Lá em praça Que aparece nosso Professor Oswaldo Oswaldo Moraes Moraes Não tem outro Igual Assim como eu fui convidado Também convido vocês E hoje nós teremos Suzy Net Lá no Joana Às 8 horas A divisão só De trabalhadores O mesmo tema A família é forte A sintonia também Se der tempo Se der tempo Eu queria botar mais um Fogo na lei Um além Vamos lá Lembrando que o pessoal Cadê o pessoal? Cadê a Dandara? Minha querida Dandara Dá um abraço aí No pessoal Um grande abraço aí Para o pessoal Que manda aí Deixa eu só falar Do pessoal aqui Porque o pessoal Fica cobrando também Então deixa eu lembrar O pessoal E eles são motivo Da nossa existência Viviane Ferreira Um grande abraço aqui Desejando boa noite Valdeci Boa noite Boa noite Amigos iluminados Dandara Dando um olá Um oi Josione Leal Que entrou aqui E não quer sair mais Parabéns Josione Não sai não Josione A gente agradece A participação E Jesus também Boa noite Amigos fraternos Dandara mais uma vez Boa noite Cauã e Sol Deve ser com alguém Que está por aqui E Geraldo Lá de Paripiranga Oswaldo Geraldo Moraes Um abraço Um abraço irmão Meninada boa Tá aí Parabéns pelo programa Um grande abraço Muito bom e verdadeiro Meuri Carmo Vai falar o restante Que eu não consigo visualizar Mais não Travou o celular dele Travou Mas a gente agradece Demais a participação Na sequência Falemos os próximos Não é? Então Juta aí Sim Nós falávamos aqui Exatamente daquilo Daqueles conceitos Que a gente muda E que mudam A nossa vida E nós falamos aqui Primeiro da questão Da relação com o erro Outra coisa que Aí lembrando de mim De novo Das minhas dores É exatamente A relação com a dor Hoje eu percebo Que as dores Que eu tive No passado Aquelas dores Que me fizeram Parar E modificar A marcha Todas elas Hoje eu tenho Como grandes bênçãos E a gente Muitas vezes Quer viver Uma vida Sem dor Na verdade A nossa cultura Atual É a construção De uma vida Em dolor Isso não é Algo positivo Gente A vida Sem dor É uma vida Sem alertas Exatamente É uma vida Sem reflexão É isso que o ser humano Não quer cortar Se não sentisse Essa dor natural Do corpo Morreria em poucos dias Sim A dor é uma proteção É uma proteção É uma proteção Sinaliza que algo Está errado E a dor espiritual E a dor do bom Do bom E as nossas dores São avisos De que você Não está Andando pelo melhor caminho É sinaliza Perceba que quando A gente tem que seguir O caminho que é nosso Tudo é fácil Tudo é mais tranquilo Tudo é leve Tudo acontece com uma facilidade Que às vezes até me assusta Mas é isso que a gente Tem que perceber A dor Não é Algo Negativo Na nossa vida E muitas vezes A gente maldiz Por demais A dor E mudar a vida Tem a ver Também mudar A relação da gente Com a dor E com o erro Jesus passou por essa dor Também Sem merecer E passou por ela Desculpa Às vezes Será que nós sabemos O que estamos pedindo Realmente Muitas vezes A gente pede tal coisa E puxa Será que isso vai ser realmente A gente ainda não sabe O que pede Não sabe o que pede Eles não sabem Desculpa Francisco Pode fazer sua pergunta Não é Na verdade A gente não sabe O que quer ainda Porque a gente O nosso foco A gente vive fora do corpo A gente não faz A viagem intrínsega Como pede Joana Se autoconhecer Saber realmente A essência nossa Nos conhecendo Como o nosso oriental O grande Sócrates No encontro No templo de Delfos Encontra essa frase Muito bem linda Conhece-te a ti mesmo E que Jesus Na verdade Manda isso Que a gente precisa Se ver E se fazer melhor A cada dia Para a gente realmente Escolher essa vida Que queremos De fato Nós precisamos Abrir mão De algumas coisas É isso que eu disse Grande mudança É o medo de mudar Da renúncia Precisamos Renunciar Muitas coisas Eu não diria Renunciar Eu diria Permutar Muitas coisas Porque até isso É outra relação Que na minha vida Mudou bastante Eu não tenho mais Essa percepção De que foi Renúncia Aquilo que eu modifiquei No início sim Parecia que Quando fez falta Quando fez falta Quando você estava Acostumado Com determinadas situações E você tem que Abrir mão Daquilo Pela sua própria Necessidade Você de início Acha que você está Abrindo mão De alguma coisa Ou perdendo Alguma coisa Que na verdade Não é Mais tarde Você percebe Que foi Libertação E não Renúncia Eu vou dar um exemplo Muito simples Com algo também Da minha vida Sem querer fazer Autopropaganda Mas é porque Eu estou Só lembrando De coisas minhas Mas por exemplo Eu estou hoje Há 12 anos Da época Em que eu parei De beber E inicialmente Eu achei que Iria ser uma dor Iria ser uma Perda Iria ser uma dificuldade Não tive nenhuma Porque logo logo Eu percebi Que a mudança Foi muito positiva Para a minha vida E para as minhas relações Então perceba Que aquilo Que nos parece ser Uma perda Estar abrindo mão De alguma coisa Mas você está trocando Normalmente Por uma coisa melhor E às vezes A dor Leva a essas trocas positivas Por isso que eu digo A relação com a dor Ela precisa mudar Também Como a nossa relação Com o erro Só é possível Você ter indulgência Quando você muda Essa relação com o erro Porque enquanto você É muito cobrador Com o erro Tanto o seu Como o do outro Dificilmente Isso é indulgente Você exige demais Você perda E acaba por exigir De você Alguns Alguns sofrimentos Eu considero Que dá para a gente Permutar Outros A gente tem que renunciar De fato A gente observa O exemplo De Alcione No livro A gente observa Quantas coisas Ela teve que renunciar Para atender Para atender Não a ela Mas é para atender O outro Mas essa renúncia Ainda é o nosso olhar Exatamente No olhar dela Não é Para ela é normal Mas é porque A evolução dela É A gente vai mudando Inclusive o conceito E a palavra É só uma questão De pontos de vista Sim Eu considero Que para nós Atingirmos Seguirmos Trilharmos Os verdadeiros caminhos Na minha visão Eu considero Que nós temos Que renunciar A outras Nós temos Que abrir mão De algumas coisas É por isso que eu falo Em permuta Nós temos Que abrir mão O abrir mão Nesse sentido Eu vejo Como a renúncia Também Aquele que não Renunciar A si mesmo Está lá Exatamente São questões conceituais A minha que se muda De patamar Se muda A palavra aplicada Talvez ela seja Nessa língua Porque a palavra Pode dar vários sentidos E não está Nada errado Não está nada errado Mas você não terminou a ideia Termina a ideia Termina a ideia Termina a ideia Pede no foco É o bate-papo A mesa é redonda Mas eu não sei Se terminou ou não Mas eu percebi A ideia Mas é nesse sentido Que a questão Muitas vezes Pequenas coisas A gente vai Dosando ali Tirando aqui Isso não serve Trazendo o seu sentido Também da permuta Eu vou trocando isso Por isso E tal Essas outras coisas Que eu tenho que abrir mão E tal E aí vai se encaixando tudo Tanto a renúncia Como a permuta Vai se encaixando De forma tudo Muito E em cada momento Você vai aplicar Uma coisa ou outra Pois bem Voltamos com o nosso Espiritismo no ar Juntos por um mundo melhor Juntos por um mundo melhor Com o tema Como construir A vida que queremos Isso E voltamos Vamos começar esse bloco Com um conto Um pequeno conto Hoje ele está contando Contando Um sultão Teve um sonho Esse sonho Repetia-se muitas vezes Ele sonhava que Estava perdendo os dentes Um a um Ele chamou então Adivinho Lá do reino Um dos mais famosos E contou o sonho Só que o cidadão Contou de uma forma Que não agradou Ele disse Olha senhor sultão O que aconteceu é o seguinte Cada dia O sultão está perdendo Aí Quer dizer que o senhor Vai perder um parente Vai ser sua mãe Seu irmão Seu tio Ele Nossa Como é que você tem coragem De falar isso comigo Dá Manda Manda açoitá-lo Então sem chicotadas dele Porque ele teve coragem De falar um agouro Desse da vida do sultão Mas ele contou impressionado Chamou o segundo adivinho E o segundo adivinho Chegou e disse Pensou Pensou E viu que Não tinha outra saída Ele disse Olha Senhor sultão O seguinte Cada adivinho que o senhor Está perdendo aí No sonho Significa o que? Significa que o senhor Sobreviverá A todos os seus parentes Eles morrerão Uma o senhor Contorar vivo Aí eles Ah sim Agora sim E diz a mesma coisa Só que de forma positiva E na nossa vida É mais ou menos isso Nós temos que passar Pelo que passamos Muito bom O senhor O senhor O senhor O senhor O senhor Já faz parte da mesa Já está Mesquita Que esperamos E deve estar chegando aí Mesquita Está chegando O espiritismo nos fala De reforma íntima Como urgente Para que nós possamos Ter uma vida melhor Nos melhorando Começando por nós mesmos E a gente Por outro lado Percebemos que o mundo Na verdade Busca de forma errônea É só a sua própria reforma Muitas vezes Que é combater violência Com violência Que é apagar fogo Com fogo E não está dando certo Não é pessoal? Não está dando certo não Acho que já está no tempo De finalizar Já vou fazer minha fala E finalizar também Isso Entendeu? Temos um tempo ainda Falta seis minutos Eu só quero recordar Um diálogo rápido aqui De Jesus com André E E André pergunta a Jesus Mestre Por que Deus Não impõe a sua vontade Para que as pessoas mudem? E o liberto E Jesus E Jesus diz André O evangelho Não exige condições especiais Dos seus seguidores Porém Aí tem um porém O que mata é esse porém O porém é tudo aí agora Porém Nós para termos uma vida Que realmente queremos Uma vida de felicidade plena Verdadeira Verdadeira Essa felicidade que Jesus Falava que era felicidade Não é deste mundo Para que nós tenhamos essa felicidade Essa que Para que nós conquistemos Essas alegrias Que são as alegrias supremas Nós precisamos Permutar algumas coisas Substituir outras Renunciar outras Abrir mão de outras Reformar outras Resumindo É tudo o mesmo significado Então Para nós termos a vida Que realmente queremos Nós precisamos Ter foco Foco Porque a dor Ela sempre vai existir Ela sempre vai bater Na nossa porta Mas O diferencial de tudo É como nós Suportaremos essa dor Enfrentá-la Se nós deixaremos margem Para que o sofrimento Nos abata Ou se nós Superaremos a dor Resistiremos A dor Sem necessariamente Sofrer Porque são duas condições Diferentes Dor e sofrimento A dor É obrigatória Às vezes Sofrer é que é diferente Sofrer não Sofrer é opcional Então eu sofro Se eu quiser Mas a dor Existe Existe Então que nós saibamos Diferenciar essas coisas Para nós termos uma vida Realmente A vida que queremos Ok Depois de tudo isso A gente fica só Falar mais o que Que esse jovem É Se nós queremos Uma vida Que almejamos De paz De saúde De felicidade Que não é daqui Precisamos realmente Renunciar Como disse Ou Perguntar Muita coisa É Rever conceito Que temos Na nossa vida Como é que vivemos E o que queremos Para o nosso dia a dia E qual o futuro Que a gente pretende Que a gente A gente acha que Tudo aqui é passageiro Não acha Quer dizer Não entende isso E a nossa vida É tão curta E tem um prazo De validade Durante isso tudo A gente precisa Rever conceito de vida Como bem foi dito Aqui por Jutaí Por vocês todos Então Colocar Jesus Em nossas atitudes No nosso ato No nosso pensar E como disse Jesus Fazer o outro Que queria que o outro Não fizesse A regra de ouro Dandar um cheiro Uma boa noite A todos A todos os ouvintes E até o próximo sábado Com fé em Deus Grande Jutaí Ah, tô me olhando agora Ajuda Bom, na verdade Assim Eu acho que Dessa conversa Nossa Algo precisa ser Reforçado E assim No meu entendimento Tudo aquilo Que a gente conseguiu Construir aqui hoje Fica algo Mais fortemente Colocado Para mim mesmo É preciso A gente Entender Que não é O que acontece Fora da gente Que deve Determinar Se nós somos felizes Ou não Mas é a forma Como nós Nos relacionamos Com aquilo Que está fora da gente A historinha contada Do Sotão Mostra muito bem isso Né Pra o mesmo fato As interpretações São tão variadas E o alcance íntimo É tão variado Que fica patente Que não é o que acontece Que determina Se você é Ou não feliz Mas a forma Como você interpreta E puxa pra você O fato É que ele torna feliz Ou infeliz Daí a importância Da gente Aprender a lidar melhor Com essas questões Que são da vida O erro Né A dor Com os relacionamentos Então eu acho Que é a partir daí Que a gente começa A modificar A nossa vida Se a gente não tiver Atento Pra nossa própria Essência espiritual E pra o objetivo Fundamental Que nos traz aqui E efetivamente Nós vamos conseguir Mudar tudo isso Que a gente falou aqui Né Então fica aqui Só um chamamento Precisa mais reflexão Para todos nós Busquemos Identificar em nós O que é que está Nos causando A dor Ou a infelicidade Ou seja lá o que for Porque não é o que está lá fora Que nos causa Ou que nos dá esse resultado Da felicidade Ou da infelicidade A gente descobri mesmo E fica um abraço A todos que nos ouviram E que tiveram Tiveram essa paciência E nós Conosco aqui Hoje a tarde Foi um prazer Estar com todos vocês Aqui E procuremos encarar A nossa vida Com mais otimismo Com mais perseverança Sei que muitas vezes Parece difícil Mas a dificuldade Ela está aí Para nós superarmos Fazer essa pergunta Que vida que eu quero ter Que vida que eu também mereço ter Para que possamos correr atrás E melhorar Lembrando que nós não somos Apenas pessoas Somos pessoas E espíritos imortais David eu queria Eu vou reivindicar O microfone para você aí Que eu gostaria Que você participasse também Das conversações Que você já é quase Um psicólogo nada Eu quero desejar Boa noite a todos De paz e luz E eu acho que não me resta Falar mais nada E mandar um beijo Para minha avó também Que está escutando Que sempre escuta Todos os sábados Muito bem Então chegamos ao final Do mais um programa Trigésimo nono Trigésimo nono E aí E aí E aí E aí E aí